Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí ao nosso primeiro vídeo sobre os meus aprendizados aqui nos Emirados. Eu tenho compartilhado com aqueles que se interessam em entender um pouquinho dessa experiência de estar fora do país, de estar trabalhando num país onde a cultura do esporte que a gente pratica, que a gente trabalha, o futsal é de certa forma muito antagonista ao que a gente está habituado, o que a gente está acostumado. Então essa semana eu completei três meses de trabalho e da saída do segundo mês para o terceiro mês não houve grandes mudanças, pelo menos em nível técnico, tático, não houve muitas alterações, mas existem situações que ensinam muito, né? Que ensinam demais a gente a refletir sobre o que a gente faz. Então dividindo com vocês aqui, esse vídeo fala um pouquinho do simples, né? E o que que é o simples, né? O simples às vezes pode ser algo muito, muito, muito difícil, porque o simples vai depender da forma com que cada um olha para o que a gente vai depender daquilo. Então nós tivemos aí da saída do segundo mês para o terceiro mês, na minha opinião, um declínio, né? Uma regressão a nível de evolução no trabalho e isso tem vários motivos. Um dos motivos é que nós iniciamos bem a competição e aí nos tiraram pontos, né? De uma vitória por 7 a 3 em função de uma manobra de substituição, não permitida pela regra. Enfim, não vou entrar aqui no contexto. E isso afetou, afetou bastante, porque hoje nós ocupamos aí a última colocação da classificação geral e se nós tivéssemos esses três pontos, nós estaríamos ali no meio da tabela, que era um lugar confortável, um lugar que era a expectativa do nosso trabalho, né? Mas enfim, quando você chega na última posição, não te resta outra alternativa, né? Uma escada, você tá lá embaixo, você precisa subir, não tem mais como descer. Então, é uma outra atmosfera, é uma outra realidade. Então, o simples pode ser a coisa mais difícil que existe. Por quê? Por que eu tô falando sobre isso, né? Porque isso é um aprendizado. Você tem uma estrutura e eu quando ministro aulas, né? Cursos com algumas pessoas, as pessoas sempre questionam os treinadores de elite, né? Os treinadores que trabalham naquela estrutura de treinar dois períodos, treinar todo dia, né? Mas a minha realidade é outra, né? Eu treino dois dias na semana e tal. Eu queria dizer pra vocês que eu treino dois dias na semana, né? Aproximadamente quatro horas semanais e esse é o tempo que eu tenho, né? Então, com todas as dificuldades, você precisa, em dois treinos, sintetizar uma série de coisas. E a gente trabalha com esporte muito, muito de detalhes, né? Um esporte que é difícil você querer fazer uma, vamos fazer uma realidade muito ampla, né? Você tem que ir no detalhe, você tem que buscar, às vezes, algo que realmente tá atrapalhando e que você precisa mudar. E aí você não tem esse tempo, né? Como é que você vai se virar com isso, né? Como é que você vai fazer? Então, essa experiência tem me tirado extremamente da minha zona de conforto. Aliás, estar aqui é estar totalmente fora da minha zona de conforto, em função de acreditar em questões diferentes, né? Do que talvez eles acreditem, né? Quem me conhece, já trabalha, sabe que eu tenho uma ambição por vitórias, né? Eu tento implantar isso dentro das minhas equipes, sempre foi uma característica, né? Plantar a ambição das vitórias. Mas será que o foco é o resultado, né? Então, o meu foco, não é o resultado, ou melhor dizendo, né? Ele até é o resultado, mas o processo, o desenvolvimento é a missão, né? É a minha, vamos dizer assim, a minha busca aqui, né? De desenvolver um projeto, de poder ajudar, auxiliar na construção e até mesmo o desenvolvimento do futsal aqui nesse país. Então, essa ambição por vitórias, esse foco por resultado, ele tem que ficar um pouquinho de lado. Mas aí vem, pessoal, algo que é extremamente nocivo, né? Nocivo, que é o silêncio das derrotas. O silêncio pode ser, quando o silêncio pode ser, um grande indicador de postura retraída, porque quando você perde a semana de uma derrota, ela é um ambiente diferente, né? Ela é um ambiente modificado, porque vem a tristeza com a derrota, a posição na tabela e outras coisas, né? Que sempre são importantes dentro do esporte, né? Quem milita no esporte sabe. E aí, quando você sabe, né? Quando você entende que algo está dando errado, você precisa preparar essa atmosfera para poder voltar a subir. Então, você tem que preparar uma atmosfera, porque você está enxergando que algo está dando errado, né? Que não está acontecendo. E você precisa preparar essa atmosfera, inclusive, para passar por isso. Porque se você não preparar essa atmosfera, você não consegue reagir, você não consegue dar o próximo passo. Então, o trabalho tem sido bastante difícil nesse sentido, ainda mais em se tratando de uma cultura diferente do esporte. Então, o simples, aquilo que... Ah, faz o simples. Mas eu duvido que alguém consiga definir, e o vídeo aqui, esse primeiro vídeo é só para a gente refletir, eu estou fazendo uma contextualização geral, né? Do panorama desse terceiro mês. Mas o que é simples? O que pode ser simples? Porque talvez simples, né? Se a gente for transferir para a parte técnica, simples é... Ah, deixa a bola ali, vamos... Vamos jogar e vamos... Vamos se preocupar em ter um volume de jogo, um volume de entrosamento. Isso pode ser simples, mas aí é o jogo, que é muito complexo, porque tem várias nuances dentro do jogo. Você pode ter o problema da característica, né? Que às vezes elas não se completam, não se complementam. Então, tem isso dentro do contexto. Tem a questão da falta da confiança, às vezes, para fazer alguma coisa. E aí, qualquer informação, qualquer mensagem que você passa, por mais simples que você entenda que seja, pode provocar uma alteração na forma de pensar, na forma de agir. Então, não é simples. Em nenhum lugar é simples. A gente tem que ter esse cuidado de que, às vezes, o que é simples pode ser ao nosso olhar, ao nosso ver. Então, tentando construir toda essa atmosfera, né? Para suportar essa escala, que é lenta, como eu falei, e ela oscila, né? Ela não é contínua, ela não é equilibrada, ela oscila demais. Faz parte também desse trabalho. Então, nesses três meses aqui, um dos grandes aprendizados é parar de achar que as coisas são simples. Elas podem ser simples para mim, para você, mas pode não ser tão simples assim para as pessoas que te ouvem falar e que te ouvem explicar ou estão ali para serem conduzidas por você. Então, quando a gente tem essa experiência, a gente acaba mudando um pouquinho de opinião em relação a isso. Então, o simples pode não ser tão simples assim. É importante a gente refletir sobre isso, ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.